Desse jeitinho É de R. Smith, papai Desse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta rebolar pra baixo, falta rebolar pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai igual bola Vem! É de R. Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trava e dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Rebola pra baixo, falta Rebola pra cima faz o movimento novo Kika, kika, kikadinha Volta rebola pra baixo, falta Rebola pra cima faz o movimento novo Kika, kika, kikadinha Vamos fazer o bobum delas que caem igual bola FEM! É Jerry Smith, papai!